Mãe, olhe! Rasgou-se. Que pena. Sabe, ela suja-se tanto. Tenho de usar lexívia. Mas não uma lexívia qualquer. Usa Neo Blanc. Olha para a minha camisa. Depois de tantos anos, está perfeita. Porque Neo Blanc é a melhor lexívia. Limpa a fundo e sem estragar. Neo Blanc, tira as nodos sem estragar. Com maior brancura. Com maior brancura. Revelação. Basta! Seis por aqui! Com maior brancura. AXICI!